Hoje em dia o mundo dos games é um local um tanto quanto tóxico e perigoso para nós meros mortais consumidores. Quando a gente aceita um termo de contrato, quando a gente pula todos aqueles textinhos e simplesmente aperta lá para marcar a caixinha e aceita as coisas, a gente acredita realmente que não tem mais como voltar atrás, que não tem mais como reclamar. Se está ali escrito, se a gente concordou, está feito. Mas olha, parece que felizmente não é assim que a banda toca e muitos países estão começando a perceber isso. Pois veja bem galera, recentemente a Sony vai ter que pagar uma multa milionária por deturpar direitos de jogadores Playstation lá na Austrália. E honestamente a gente tem muito a aprender com esse caso de hoje. Galera, quem falou que vocês é online da Central e agora eu e o White vamos passar para vocês todas as informações sobre esse caso e que honestamente tem muito a ensinar para a gente, né meu caro? Tem, sabe você pequeno gafanhoto que no início do ano passado comprou Enter e você não gostou? Pois é, você assinou os termos que não ia ter reembolso, mas ó, Austrália não é bem assim. A Austrália não é bem assim, vai ensinar coisas muito boas para você hoje. A gente vai falar com vocês. Exato, a gente vai explicar toda essa situação, você vai ficar sem de tudo, mas antes de mais nada eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever na Central, clicar no sininho de notificações assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia e outro às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E galera, essa situação toda rolou com a Comissão Australiana de Competição e Consumismo em que recentemente foi dito que a Sony vai ter que pagar uma multa de nada mais nada menos que 3.5 milhões por deturpar os direitos de jogadores do Playstation. O Tribunal Federal da Austrália ordenou que a Sony da Europa pague até 3.5 milhões em multa por fazer representações falsas e enganosas em seu site em negociações com consumidores australianos sobre seus direitos da lei do consumidor australiano. A Sony da Europa fez representações para 4 consumidores pelo menos que acreditavam ter comprado jogos na Playstation que estavam com defeito. Isso aconteceu quando os representantes do serviço de atendimento da Sony disseram por telefone que a Sony da Europa não era obrigada a reembolsar um jogo após o download ou se já haviam passado 14 dias desde que ele foi comprado. O próprio presidente Rod Sims, presidente da Comissão Australiana, disse, abre aspas, Os direitos de garantia do consumidor não expiram após o download de um produto digital e certamente não desaparecem após 14 dias ou qualquer outra data arbitrária reivindicada por uma loja ou desenvolvedor de jogos. E isso deixa claro que se você está vendendo no nosso país, você vai seguir as nossas regras. Isso é simplesmente fantástico, né? Porque prova que a Austrália está cagando e andando se a Sony se reserva no direito de não cometer reembolso. Você está vendendo na Austrália e a lei da Austrália diz que pode ter reembolso, então vai ter que ter um reembolso. Caso contrário, é como ele falou, representações falsas e enganosas. E aí, meu amigo, aí o buraco fica bem mais embaixo. E isso a gente pode levar para a vida e para qualquer tipo de coisa, né? Porque a lei do seu país vale mais do que qualquer tipo de termo ou coisas que você fizer aí na internet. Você assinou o termo lá do Facebook, da Twitch, de qualquer lugar aí, do YouTube, não importa. Se na lei do país estiver falando diferente, você tem os seus direitos, você pode buscar, né? Porque as pessoas acham que não tem como ir atrás dos direitos, né? Tipo, agora ferrou, agora eu já assinei, agora eu não posso pedir reembolso e não é bem assim, né? A gente não sabe exatamente como funciona no Brasil, mas a gente vai explicar mais ou menos como a gente sabe, né? Exato, porque veja bem, o tribunal também declarou que a Sony da Europa violou a ACL dizendo que um dos quatro consumidores que não precisava fornecer um reembolso a menos que a desenvolvedora do jogo o autorizasse e dizendo a um quinto consumidor que a Sony da Europa poderia fornecer um reembolso usando a moeda virtual da Playstation em vez de dinheiro. É aquela clássica safadeza das empresas de Ah, o seu produto veio com defeito? Tome aqui, tipo, 200 reais de vale para comprar na nossa loja novamente. Não volta, né? Pra tua carteira. Não volta pro cartão. É foda, né? A gente não quer a porra do vale, a gente quer a porra do dinheiro de volta. Se tá com defeito, é pra devolver. Mas eles sempre tentam empurrar isso. E nesse caso aqui da Austrália, não deu certo, né? O próprio presidente falou O que a Sony disse a esses consumidores era falso e não reflete os direitos de garantia ao consumidor concedidos aos consumidores australianos de acordo com as leis do consumidor australiano. Os consumidores podem obter reparos, substituições ou reembolsos diretamente de produtos com uma falha grave dos vendedores e não podem simplesmente ser enviados a um desenvolvedor de produtos. Os reembolsos sob as garantias do consumidor também devem ser feitos em dinheiro ou transferência de dinheiro. Se o consumidor pagou originalmente de uma dessas maneiras, a menos que o consumidor opte por receber crédito na loja. Ou seja, a menos que o cara vire e fale Não, eu quero, na verdade, dinheiro na sua loja. A menos que ele vire e fale isso, é obrigado a você devolver na maneira original que foi pago. Então não tem essa chupadinha, cara. Não tem essa chupadinha, honestamente. É como a gente tava falando. Isso daqui a gente tem que levar pra vida. Porque é como o Pablo Casso, o caso do advogado do YouTube, tava falando com a gente, a gente tava até batendo um papo sobre isso. Cara, esses termos de serviço e bosta é a mesma coisa. Porque o que realmente importa no país é a lei do país. Ou vai me dizer que os termos de contrato da Sony são mais importantes que a nossa lei brasileira. Não é mais importante, porra. Até porque você tá aqui no nosso país, tem que seguir as nossas leis, concorda? Sim. E é muito chato esse negócio de receber da forma que você não quer, né? Eu vou contar uma história rapidinha lá, que eu fui comprar recentemente um sofá, tal, numa loja aí, genérica, que eu não vou fazer propaganda. E, tipo, eu falei, tá, beleza, vou comprar o sofá de vocês. Mas e se não entrar lá em casa? Porque eu tenho que subir uma escada, por exemplo, né? E os caras falaram, ah, então a gente vai devolver pra você o dinheiro pra você gastar em outro produto aqui na loja. A gente não faz reembolso. Tipo, what the fuck? Então quer dizer que se eu comprar um produto e eu não conseguir botar tudo na minha casa e eu me arrepender, porque no Brasil a gente sabe, né? Tanto é que a gente tem sete dias pra se arrepender de alguma coisa. E os caras não vão me dar o reembolso do dinheiro? Por quê? Porque eles querem que eu gaste de novo na loja deles? Mano, isso é patético? Isso é anticonsumidor pra caralho. E a gente sabe que a Sony é bem anticonsumidora, né? A gente tem até na PSN, você sabia que na PSN você não consegue colocar dinheiro quebrado lá? Você tem que botar um mínimo de valor. Então, tipo, se você tem lá um jogo que custa, sei lá, R$10,50, certo? Você não pode colocar R$10,50. Você tem que botar R$20,00. E você fica com nove e pouco lá travado porque você não tem essa opção. Mano, pelo amor de Deus, velho. É ridículo, ridículo. Que bom que a Austrália botou a Sony no lugar dela, né? Tem que ser mais pró-consumidor, tem que dar mais direito sim pra galera ter reembolso. E é isso, mano. Não tem essa. Se se arrepender, se o jogo tiver quebrado, tem que ter reembolso. É que cada país vai ter, né, as suas leis em questão do direito do consumidor. Mas é aquela questão, independente do que a Sony, independente do que a Microsoft, independente de qualquer empresa virar e falar que, ah, não fazemos reembolso, se você está trabalhando em território nacional, você tem que, né, respeitar as leis desta nação. Então, o caso da Austrália é perfeito pra gente trazer isso pro nosso dia a dia. Pra gente começar a reclamar. Porque isso daqui tá sendo um processo, essa penalidade, essa multa tá rolando, mas essa daqui não devia ser um caso isolado. A gente não devia estar fazendo um vídeo sobre isso. Isso daqui, na verdade, devia rolar sempre. Isso devia rolar toda hora. Que ainda era todo mundo fizesse o que tá rolando aqui. Inclusive, o próprio presidente da ACCC, né, que é essa comissão, deu um belíssimo tapa na cara. Eles falaram justamente aqui que em outubro de 2017 e em maio de 2019, os termos de serviço da Sony implicaram que os usuários não tinham direito de garantia do consumidor em relação à qualidade, funcionalidade, integridade, precisão ou desempenho dos seus jogos. Isso é mentira, pois essas garantias não podem ser excluídas, restritas ou modificadas. E ele mesmo disse, Os consumidores que compram produtos digitais online têm exatamente os mesmos direitos que teriam se estivessem comprados em uma loja física. Não importa em que lugar do mundo uma empresa tem a sua sede, se estiver vendendo para consumidores australianos, a lei de consumidor australiano se aplica. Maravilhoso, cara. A gente tem que trazer isso pro dia a dia, porque é a mesma coisa que no Brasil. A gente não tem a lei do consumidor, então tem que fazer valer essa porra. Você, meu caro consumidor, você que compra jogos, você que compra aplicativos, você que compra qualquer porra na real. Não tem essa de Ah, nós não fazemos sem bolso. Tem que fazer sim, porque se você está na lei, tem que ser cumprido, cara. Tem que ser cumprido. E tem até aquela questão, né? Tá, beleza. Jogos digitais. Porque, sei lá, você pegando hoje na lei do Brasil, é 30 dias, mas é por causa de defeito, ou, na verdade, 30 não, é 3 meses por causa de defeito e 7 dias de arrependimento. Claro que se você pegar, sei lá, The Witcher, se pegar um jogo digital, você consegue zerar em 7 dias. E aí você chega lá e fala Ah, então, eu não gostei aqui, eu vi o final do jogo aqui, não bateu lá. E aí você vai querer devolver, é meio errado, né? Mas, por exemplo, um negócio simples que a Steam faz é porra, joga duas horinhas ali, se der problema no seu PC, você já devolve, se você quiser, você pode pedir o reembolso. A Steam, se eu me engano, devolve só na Steam, né? Que já é uma bosta. Devia devolver o dinheiro. Mas, já é alguma coisa. Então, tinha que valer isso, mano. Tem que fazer valer, velho. Tem que retornar o dinheiro e ponto, velho. É isso aí. Exato. Essa situação, essa multa, esse processo em geral que tá rolando com a Sony, é um exemplo pra todo mundo correr atrás, pra todo mundo pesquisar os seus direitos e pra todo mundo se informar, né? Porque é aquela coisa, esses termos de acordo aqui não valem de porra nenhuma. O que realmente importa é a lei do país. Se eles estão operando no seu país, é a legislação do seu país que realmente vai mandar na situação toda. Honestamente, galera, vamos, né? Se você se sente injustiçado numa situação dessas, se sente lesado numa situação dessas, corra atrás dos seus direitos, né? Procure um advogado, procure informações, entre em contato com alguém e questione, né? E não tenha medo, né? De ir pra cima no processo. Porque, honestamente, se você se sente realmente lesado pra uma empresa dessas que tá fazendo uma situação dessas em território nacional, pode ter certeza que pelo menos uma chance você tem de se dar bem nesse processo e de rolar uma justiça no mínimo, não é mesmo? Exato. Eu só sei que eu tô bem feliz em ver esse posicionamento da comissão australiana e eu espero que outros países façam a mesma coisa, sempre reforçando os direitos dos consumidores, porque é como você tava falando, né, White? Tá, mas como é que faz com o jogo digital? Como é que faz a questão de você zerar o jogo e tal? Tudo isso são coisas novas. São novos desafios e novas questões que a gente tem hoje em dia só pelo fato de vivemos em um mundo moderno, né? Mas a gente tem o quê? Tem que atualizar essas questões, né? Temos que deixar esses casos específicos exemplificados pra que não haja dúvida no futuro e que todo mundo seja devidamente creditado e sempre, tipo, no seu direito, né? Sempre no seu devido direito. Olha, de qualquer maneira, galera, agora que vocês estão sentindo esse caso, eu pergunto pra vocês qual que é a sua opinião em relação a toda essa multa, toda essa situação da Sony? O que vocês me dizem sobre esses consumidores que estão conseguindo, né, derrubar essa situação específica da PlayStation? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!